Bom, olá pessoal, bem-vindos, sendo Robson, eu tô rindo aqui que eu tô até esquecendo o número, e bem-vindo ao Babyframe 76, cara, meu Deus, aonde vai parar isso? Bom, você que tá aí pegando conteúdo pelo YouTube, pelo Google, sei lá, outro buscador aí, acho que caiu no meu canal, rapaz, deixa um likezinho, aperta o sininho ali, escreve no canal, escreve, deixa um comentário, rapaz, tem vídeo todo dia, ontem foi vídeo louco, teve live, teve vídeo surpresa, rapaz, aqui é tipo sem noção, beleza? Então é o seguinte, deixa o like, seu joinha, e hoje eu vou fazer uma coisa interessante, vou explicar um pouquinho sobre uma arma, que é a arma de Ashwing, tá? E o que são armas de Ashwing, né? E como você pode usar ela também nas missões, tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó, uma missãozinha, vamos primeiro mostrar onde você encontra, o que são armas de Ashwing, né? Aqui, ó, gente, quem tiver dúvida, você pode vir aqui, tá vendo o Codex? Você encontra tudo, tudo que você pode imaginar, todo o universo do Warframe consiste aqui, tá? Desde armas, até os moldes, tá? Então você pode vir tirar dúvida aqui, beleza? Então eu vou aqui em armas, eu quero mostrar quais são as armas que a gente tem aqui de Ashwing, peraí, vamos ver se tem aqui uma ordem, é, aqui não vai ter uma arma de Ashwing, são as armas normais, deixa eu ver se eu tenho aqui, hum, vamos colocar aqui, vamos, ah tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, no próprio, no próprio, hum, acho aqui, ó, ESC, equipamentos, inventários, como se aparece aqui pra vocês verem? Vamos ver aqui, ó, ó, veículos, tá vendo? Temos veículos, tá? Deixa eu ver se aparece algum tipo de arma, ó, aqui, armas de Ashwing, tá vendo? Bom, o que você vai perceber aqui, ó, eu tenho uma Imperador, né, que ela vem quando você vai pegar sua primeira, sua primeira Ashwing, e essa aqui, gente, comprei no clã, tá? Essa aqui eu vou falar sobre essas armas aqui, que ela tá muito bem feitinha, ó, eu já coloquei duas formas nela, eu coloquei com a tesoura do Orokin, ó, onde você compra isso daqui, tá? Vamos lá, pra quem não sabe, você tem que tá num clã, tá? Você vai vir aqui, ó, gente, ó, vamos lá no meu clã pra dar uma olhadinha, ó, tá aqui, tem o Dojo do clã, tá? Você vai clicar aqui, tá? E lá, eu vou mostrar onde você comprar, você compra pro crédito, tá? E, se eu não me engano, acho que só tem ela, assim, não tem uma parte, você compra só o diagrama, e é uma arma muito boa. Eu vou fazer uma missãozinha de defesa com ela, pra se entenderem que ela realmente tem um potencial, e eu gosto dessa arma, tá? Vamos lá, vou apertar a ESC aqui, ó, do clã, viagem rápida, se eu não me engano, acho que ela bora o laboratório do Orokin, não tô recordando, mas, deixa eu ver, se não for, eu vou dar uma... não, não é não. ESC, viagem rápida, vamos ver se é o do Teno. Vamos mais rapidinho isso aqui, vamos ver se tem aqui, ó, legal se tem outras armas aqui, tá? Se você tem alguma coisa sobre elas aqui, ó, ó, show, beleza, ó, tá vendo aqui, ó, além de você poder comprar arma, tá vendo, ó, tem aqui, ó, uma outra arma aqui, ó, tá vendo, ó, a Velocity, pô, eu não tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, ah, não, isso aqui é pra você comprar partes, tá vendo, só que eu faço umas partes, ó, essa parte aqui, se eu tenho que comprar aí, comprar também, vai replicar, tá? Essa daqui é uma outra arma, tá vendo, custa... quanto custa isso aqui? Custa 15 mil, tá, eu tô bem, aqui, ó, 15 mil de crédito, né, vou comprar aqui, só você desencarna com consciência e vou comprar essa aqui, ó, essa aqui que eu quero pegar, essa aqui, tá vendo, ó, Lark Spurs, essa minha arminha, tá, legal? Ó, gente, ó, e ela pega um toroidezinho, ela consome um toroide, tá, gente, ó, tem algumas coisinhas que ela consumir. Vamos pegar aqui, vou comprar mais uma dessa aqui, ó, replicar, aqui atrás, sim, vamos replicar também, deixa eu tirar meu webcam rapidinho pra vocês, ok, tá vendo, replicar, tá vendo, replicar de novo, ó, 15 mil, tá, vou comprar aqui, ó, beleza, comprei, deixa eu voltar aqui pra minha webcam, o monitor 2 não, webcam, cadê minha webcam aqui, ó, webcam, beleza, seguinte, tu comprou ela aqui, tá, vou apertar ESC aqui e vou sair do dojo, só que assim, gente, não é só comprar, tá, você vai ter que precisar, além de você comprar e ter que, é, você pode upar ela em missões, a única que eu aconselho é você upar ela, vamos lá, primeiro, deixa eu instalar aqui no meu personagem, tá, você vai vir aqui, gente, ó, pra instalar ela, tá, tá, primeiro, você vai ter que construir ela, né, vamos aqui, ó, já tenho construída, mas você vai vir aqui na forja, tá, vamos ver se aparece aqui a arma, ó, tá vendo, ó, sentinelas, aqui, ó, as swings, tá, aqui, ó, tá vendo, essa arma aqui, ó, tá, já foi upado e masterizada, sempre está de uns itens um pouquinho chato, tá, ela é um pouquinho, mas é uma arma muito boa, tanto que essa Velox também é bacaninha, tá, essa aqui, essa aqui é boa também, tá, só que assim, essa consome forma, aqui são algumas partes, tá, mas vamos falar um pouquinho sobre essa arma aqui, depois, gente, você pode testar em outras armas também, tá, gente, aqui, só pra ter uma ideia, tá, ah, vamos lá, vamos na minha, no meu arsenal de novo, tá, apertei o X aqui, ó, é aqui, tá vendo aqui, ó, nessa parte daquele cara, nesse símbolo aqui, ó, tá, armamento padrão, aqui, você tem duas configurações, tá vendo aqui, ó, tem arma pesada, tá vendo, ó, e tem aqui na Ash Wing, beleza, eu vou vir aprimorar aqui, ó, se eu aprimorar em uma, aprimora em todas, tá, essa foi a build que eu montei, eu gastei duas formas, tá, e também coloquei aqui, ó, um Gravimach instalado, como, então, é diferente do catalisador, tá, a gente tem que colocar assim, ó, esse Gravimach, tá, beleza, agora, como você consegue esse Gravimach, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá, vamos ver aqui, ó, aí depois que você tiver o Gravimach, você vai pôr equipar aqui, ó, tá, equipando aqui, ó, beleza, aí tem toda aqui, toda aqui, ó, a taxa de tiro dela, ó, a minha, que eu buildei, tá vendo, ó, ela tem radiação e explosiva ao mesmo tempo, tá vendo, ó, ó lá, beleza, isso aqui já é o padrãozinho dela, tá, depois você vai ver, ela é buildadinha, que ela ficou bem, vamos ver, um pouquinho aprimorar, que ela ficou bem melhor aqui, ó, tá vendo, ó, ela tá com 4 mil, quase, quase 1.800 de viral, tá vendo, ó, tem explosão, tem radiação e tem viral, total 6.300, beleza, agora, aonde que você vai comprar esse Gravimach, esse bendido Gravimach, seguinte, se você vir aqui na forja, tá, vamos pôr aqui, ó, vou pôr aqui, Gravimach, opa, desfocou aqui, ó, Gravimach, ó, eu acho que aqui também no mercado também vende, ó, Gravimach, ó, tá vendo, aqui, ó, Gravimach, ó, tá vendo, ó, custa, tá vendo, ó, custa 20 platina, tá, mas tem uma maneira de você farmar ele, tá, o que você vai fazer, você pode comprar o diagrama, também lá no Dojo, se eu não me engano, no Dojo, vou voltar lá no Dojo rapidinho, tá, e vou mostrar aonde você vai comprar isso aqui, ó, vamos lá, lá no Dojo, e se você tiver uma necessidade, se você tiver uma platina sobrando, eu aconselho a comprar ela por platina, tá, porque a farmácia precisa farmar alguns itens que, pra quem tá subindo demais, subindo de sindicato da patinha, naquela Little Duck, esse é você guardar, então, assim, esse aqui, tudo bem que estão aqui no Baby Framing 76, né, tá mais um pouco adiantado, mas se você não subir o sindicato, não gaste, tá, não gaste, deixa eu apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos pro laboratório de energia, não gaste platina com isso, tá, gente, vamos lembrar que isso, se tem Gravimak, ah, não, deve ser no mesmo lugar, ESC, viagem rápida aqui, ó, deve ser no TEN, a mesma coisa que eu fiz aquela hora lá, tá, vamos ver aqui, ó, ver se tem Gravimak aqui, ó, tem, tá vendo, ó, tá vendo a pesquisa Gravimak, ó, posso replicar, tá vendo, se eu for replicar aqui, gente, ó, 35 mil, certo, só que assim, ó, deixa eu comprar mais um, comprei, deixa eu comprar de novo mais um, pera aí, Gravimak, replicar, replicar, vamos comprar aqui, eu tenho, não, vou gastar muito não, se eu tenho um pouco, vou comprar mais dois, 70 mil, beleza, comprei mais dois, então vou sair daqui, agora vou sair daqui, ó, viagem rápida, vou sair daqui do jogo, do dojo, vamos ver lá, Gravimak, aí você vai mostrar o que que vai pedir, porque aqui eu fui e comprei o diagrama, né, vamos aqui agora de novo, aqui na minha, no meu arsenal, e vamos colocar aqui no meu, na minha forja, vou colocar Gravimak aqui, ó, Gravimak, ó, tá vendo aqui, ó, aí que tá, gente, ó, o que eu te falo, o que que ele pede, ele pede, ele pede sistema Giromeg, sistema Atmo, e sistema Rappler, né, Rappler, só que esse sistema aqui, gente, tá, agora eu podia até construir aqui, tá, agora eu vou mostrar pra vocês aonde encontrar isso aqui, e por que que não vale a pena, tá, esse aqui é um vídeo assim, pra mostrar que você pode construir, ou eu posso construir uma coleirinha pro meu cavate, pro meu cubro, é, vamos construir, é, eu não tenho, eu não tenho cubro, mas, cavasa, coleira, vamos construir isso aqui, vamos ver, vou, tá aqui a coleirinha, ó, então eu vou mostrar onde você vai adquirir isso aqui, tá, gente, vamos lá, eu aconselho, se você tiver patinha sobrando, você compra, se não, espera você upar a patinha, tá, eu vou vir aqui em fortuna, vamos lá em fortuna, vamos aqui, fortuna, tá, porque tem, tem local, que você pode usar ela de boa, entendeu, mas é uma arma muito forte, tá, e assim, tem um porém também, que é a vantagem, se você tiver com ela, você consegue upar, colocar, você vai colocar forma, certo, numa arma, uma arma de Ashwing, você tem que ir até uma missão de Ashwing pra upar, correto, mas se você instalar esse Grave Mark, você pode usar ela na terra, aí você pode estar atirando nos mobs, e vai estar upando do mesmo jeito, tá, na terra, tá, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos falar com a Little Duck aqui, patinha, tá, o que eu quero mostrar pra vocês, ó, vou no cingo aqui, ó, eu já tô prestes a subir, ó, vamos mostrar aqui sobre reputação, reputação com ela, tá, ó, eu preciso de pouquinhos pontos, tá, então daqui a pouco a noite, eu vou conseguir mais uns pontinhos, agora, olha só, eu tô no level 3, né, o que ela vai pedir pra subir level 4, ó, tá vendo, sistema Rappler, eu tenho 6 barra 5, se eu tivesse construído aquela parte lá do Grave Mark, eu ia perder pontos, e não ia conseguir subir tão fácil, porque agora, vou mostrar onde você vai conseguir esses sistemas, tá, que é, que tem uma chance, é aqui, ó, eu aconselho você a fazer, aqui, ó, essa missão, várias vezes, várias vezes, se você não quer gastar platina, tá vendo aqui, profite take, tá, sendo que, você só acessa aqui, na, aqui, na, nessa mesa, do lado da patinha, se você subir o Dicobo LEGO 5, tá, antes disso, você não tem acesso, beleza, essa missão, agora, vamos ver aqui, ó, o que que a gente tem chance, de dropar, o, ó lá, é, sistema Atmo, sistema Giromeg, e sistema Rappler, entendeu, então, se você terem que fazer essa missão, que dá mil pontinhos, com, lá, com o sindicato, né, você fazer isso, várias e várias, gente, assim, você tem que fazer aqui, isso aqui, ó, umas 20 vezes, 30 vezes, pra conseguir bastante pontos, aqui, tá, aí sim, vale a pena você fazer, 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 pra conseguir, instalar aquele Gravimac nela, beleza, então, agora, vamos ver na prática, como que se dá, eu vou, já que eu tô aqui, na, na, em Fortuna, em vez de fazer uma missão, vou sair aqui, viagem rápida, vamos falar com o Eudico, vou fazer uma, 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 caçada, qualquer aqui, ó, vou fazer uma caçadinha, vou deixar, deixa eu deixar a sola do jogo, só pra gente fazer uma, uma demonstração aqui dela, tá, vamos lá, vamos fazer uma, caçada, vamos fazer aqui, esse leve aqui, porque assim, lá fora, como eu tô aqui, e a gente faz um videozinho, até mais curtinho do que normal, mas, já deixa o seu likezinho, né, deixa o seu joinha, seu likezinho aqui, e, estamos no Baby Frame, está seguindo em frente, rapaz, você vai chegar no 100? Tem muita coisa, eu tô indo com a listinha aqui, ó, tem coisa aqui, viu, tem coisa, eu não sei não, viu, vai estar beirando no 100 aí, tem muita coisa sobre peixe, pra falar sobre vocês, tem, tem as moa, tem esse kit gun, tem muita coisinha aqui ainda, viu, tem coisa, e aí, o pessoal tá mandando pra mim, nos comentários, algumas, algumas sugestões, pessoal, deixa nos comentários sugestões, tá, dos próximos vídeos, desde que eu não tenha feito, né, que a gente consegue, aí, tá, fazendo alguma coisa pra vocês também, tá, meio assim, específico, tá, ó, seguinte, estamos com arma normal, certo, vou achar um mata, vou na missão lá, pra vocês entenderem, tem que ser mais fácil, vou até aqui fora, tem que ter bicho, seguinte, né, eu tô aqui com minha arma, como que eu uso minha arma, depois que eu saí o Gravimach, eu vou apertar o Q aqui, vou apertar a letra Q, ó, tá vendo, isso aqui, ó, é bem que eu tô upando, minha arma tá, deixa eu ver, eu tô, eu estava upando, e isso que é o lado, ah, não, tô com uma arma aqui, vou apertar o doido aqui, ó, olha a arma, tá vendo, deixa eu matar esses bichinhos, tá vendo, porque aqui é um pouquinho chato, ó, o que que ela faz, essa arma aqui, pra mim eu ter legueada, deixa eu pegar mais uns bobos no cantinho, aqui, ó, tá vendo, ela sai aqui meio catando os bichinhos, e a postura de deixar ela meio mais forte, viu gente, tá, e aí você, o que acontece, se eu tivesse na Ashwing, ó, eu não consigo usar ela, que é estranho, né, se eu apertar o Q aqui, ó, ó, agora eu volto a usar ela, tá, isso também tem um, só que essa animação dela que me quebra, hein, nossa senhora, ai, não vai morrer não, ai, eu tô upando a gara, ela tá fraca, ai, bicharado, deixa eu, eu quero só mostrar ali, a porrada, e a minha tá no level, peraí, peraí, a arma eu tô esquecendo de colocar o personagem melhor, vamos lá, é que minha gara tá no level, ó, ela tá no level 21 ainda, tá com pouco mod lá, praticamente, quase não tá que tem mod, mas dá pra você entender, né, peraí, vamo cá, então você tem essa vantagem, eu tô usando a Ashwing, tá, e o pano aqui, se eu for upar ela, colocar um outro modzinho, ó, tá vendo, o legal dessa arma também, agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, deixa eu ir aqui pro teto, mostrar uma coisa pra vocês, ó, tá, ó que essa arma tem, quer ver, deixa eu colocar ela aqui, ela tem esse tiro aqui, né, vamo lá, vamo lá em cima, aqui ela não vai pegar no bicho lá de baixo, tá, mas só pra vocês terem uma ideia, tô aqui, né, ó, aqui não pega, certo, se eu apertar o botão no meio do mouse, com essa arma aqui, ó, ele troca o tiro, ó, eu tô botando no meio do mouse, ó, agora eu tenho, ó o tiro, vai embora, ó lá, beleza, vai pra lá, pelo maldito, tá, então assim, aí você tem a vontade de usar a Ashwing, e agora, por que que você vai usar a Ashwing, tá, eu sei, eu vou distrair aqui, e eu vou mostrar um motivo, que você tem que ter pelo menos uma Ashwing, tá, e sem ela, você não vai conseguir fazer um, uma, uma, um evento aqui, vem cá, deixa eu sair isso daí aqui, era mais pra contar como ela funciona, tá, depois eu vou apagar, bonitinho, tá, deixa ela forte, vamos lá, aqui não ganhei nada, eu só ganhei uma morte, isso aí, mas deu uns bagulhinhos aqui, ó, apertar a Ashwing, viagem rápida, e vamos falar com a Little Duck, tá, não é com ela, só que fiz um atalho, seguinte gente, sem uma arma instalada, então aqui, essa aqui ó, a Profit Take, é essa bichinha aqui ó, tá vendo, você precisa de ter essa arma, pra poder estar derrotando a Profit Take, tá, sem ela, você não tem como dar dano nas, porque tem toda uma mecânica, eu fiz um vídeo sobre isso daí, depois eu vou fazer umas lives, só com o específico, fazendo essa aqui várias vezes, beleza, então, esse foi um vídeo curtinho, sobre, sobre nossa, Ashwing, beleza, então deixa o likezinho, seu joinha, e até mais pessoal, valeu, e deixa o likezinho aí, não esquece,